Música Boa tarde, no ar mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. O bom relacionamento diplomático e comercial entre Brasil e Chile foi reafirmado nesta sexta-feira com a visita do presidente chileno Sebastião Pinheira Durante o encontro aqui em Brasília foram assinados dois acordos bilaterais, um sobre compras públicas e outro sobre serviços financeiros O presidente Michel Temer e Pinheira anunciaram também o início das negociações para um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile O presidente chileno foi recebido com honras de chefe de estado e subiu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente Michel Temer Temer e Pinheira pousaram para fotos, apresentaram os ministros e seguiram para uma reunião de trabalho Esta é a primeira viagem ao exterior do presidente chileno desde que tomou posse para o segundo mandato no mês de março Após a reunião, Temer e Sebastião Pinheira anunciaram o início das negociações de um acordo bilateral de livre comércio Esse acordo inclui temas como regulamentos sanitários, redução de obstáculos ao comércio entre os países e a participação de pequenas e médias empresas A ideia é ampliar os acordos comerciais já existentes e reforçar o relacionamento Além da discussão sobre o acordo de livre comércio, ministros brasileiros e chilenos assinaram mais dois convênios Um sobre compras governamentais e outro sobre serviços financeiros Michel Temer destacou que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul e defendeu uma maior aproximação O que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre nossos países cresçam ainda mais Por isso acolhemos a proposta do presidente Pinheira de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias Já estamos em outro patamar Agora nosso objetivo é superar barreiras regulatórias As trocas entre o Brasil e o Chile Vamos iniciar e com um sentido de urgência As conversações para ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile Algo que nós sempre temos anelado O Brasil também e agora o vamos transformar em realidade O intercâmbio comercial entre os países superou os 8 bilhões de dólares no ano passado Alta de 22% em relação a 2016 Entre os principais produtos exportados para o Chile estão petróleo, carne bovina e automóveis Já entre os produtos importados pelo Brasil, os destaques são cobre, salmão e minério de cobre Ao lado da primeira-dama Marcela Temer, o presidente recebeu em seguida Sebastián Pinheira e a delegação chilena para um almoço no Palácio do Itamaraty Durante o brinde, Michel Temer voltou a ressaltar o bom relacionamento entre os países Ele está lastreado em valores que nós compartilhamos A democracia, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento sustentável E de igual maneira, mais uma vez dizendo, o nosso intenso intercâmbio econômico O quadrilha, maracatu e bumba meu boi fazem parte da nossa cultura popular Para dar visibilidade e fortalecer esse tipo de manifestação cultural O governo lançou a sexta edição do prêmio Culturas Populares Na roda de meninas, concentração Aos poucos elas vão dando vida aos retalhos de onde nascem bonecas Mas não é qualquer uma São símbolos de resistência Que ficaram conhecidas como a Bayomi E eram feitas por escravas Os áfricos estavam vindo para cá no navio como escravos Aí as mães das crianças iam para o porão do navio Tiravam a tira das roupas e faziam essas bonecas para as crianças E cada nó que ela dava, ela fazia um pedido Marcos também está concentrado, mas é na aula de hip hop A dança que faz parte da cultura popular e surgiu entre as comunidades afro-americanas É a atividade preferida do estudante Eu aprendo a dançar, fazer uns passos maneiros Gustavo adora uma brincadeira de roda Mas foi o significado de uma palavra africana que chamou a atenção Bunto Eu não sabia, eu nem sabia se esse nome existia Que o bunto significa eu sou porque nós somos Eu não sabia, eu achei essa frase muito interessante Eu levo para casa e comecei a refletir sobre essa frase Muito, muito tempo Eu fiquei refletindo sobre meus antepassados Gislene, Marcos e Gustavo fazem parte da Ludocriarte Um projeto social que funciona em São Sebastião, região administrativa de Brasília Desde 2005 o projeto recebe crianças da comunidade Para desenvolver atividades lúdicas e recreativas O trabalho que a gente desenvolve aqui é um trabalho educacional e cultural Com certeza E a gente entende, a gente tem trabalhado com as raízes afro-indígenas e nordestinas Justamente porque é a nossa formação, é a nossa base Para a gente se reconhecer, a nossa identidade está nessas raízes, nessa ancestralidade Dos jogos, as brincadeiras, até os cartazes colados na parede Tudo aqui na Ludocriarte remete à cultura tradicional e popular E ano passado esse trabalho foi reconhecido A brinquedoteca foi uma das iniciativas vencedoras de um prêmio nacional do Ministério da Cultura É o Culturas Populares que já premiou mais de 1.500 iniciativas pelo país Segundo o Ministro da Cultura, este ano será destinado o maior valor da história para o prêmio Serão 10 milhões de reais para 500 projetos com atividades diversas Que fortaleçam as expressões culturais como dança, música, literatura e jogos Ele tem por objetivo, de um lado, reconhecer e valorizar expressões culturais populares Com profunda inserção e que também digam respeito às tradições culturais do nosso país E também permitir com o apoio financeiro que esses trabalhos, que essas expressões, que essas manifestações Possam não apenas continuar, mas também crescer, expandir o seu alcance A homenageada da sexta edição será a cantora e compositora Selma do Coco Detentora do título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, Dona Selma era vendedora de tapioca Mas ficou conhecida por organizar em seu quintal Rodas de Coco, um ritmo típico da região nordeste A cantora foi convidada a participar de festivais de música e fez turnês no exterior Selma do Coco faleceu em 2015 Dona Selma do Coco representa muito bem isso A contribuição que ela deu para o enriquecimento da cultura brasileira E para a perpetuação de gêneros, estilos, linguagens Que são muito próprias do nosso acervo, do nosso repertório cultural É inestimável, foi uma contribuição, é uma contribuição inestimável Que também precisa ser cada vez mais reconhecida e valorizada E anota aí, as inscrições para o prêmio Culturas Populares Podem ser feitas entre os dias 30 de abril e 13 de junho Pela internet ou via postal Este ano, cada vencedor vai receber 20 mil reais O dobro do valor do ano passado Nós ficamos por aqui Você pode rever as reportagens no YouTube Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau